Querida Querida, não vá Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Que de mim não tem mais amor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Oh, querida Você não sabe como me sinto Em novela mais ao meu lado Minhas oites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse, querida Se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, relembre Os momentos tão felizes Que juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem Sei que de mim não tem mais amor Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Todo o meu amargo Pra que eu possa esquecer Tchau, tchau Tchau